Embora ele nos tenha deixado há relativamente pouco tempo, ao artista, ao pintor Eduardo Neri, que fica, para além do seu tempo, com o grafismo das capas desta série. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente o pintor Eduardo Neri, mas deixo aqui o testemunho do meu apreço pela qualidade do seu trabalho. Portanto, esta edição não seria possível sem a ajuda eficiente, dedicada, paciente, da Maria João Simões e da Irene Fial. Esta edição demorou muito tempo a fazer, não apenas porque é uma edição complexa, mas também porque outros acidentes e incidentes das nossas vidas profissionais e até pessoais se meteram pelo meio. Mas nunca esta colaboração a três sofreu qualquer dissabor e sempre estas duas colaboradoras tiveram muita paciência para aturarem algumas das minhas frequentes irritações. A Maria João Simões começou, já há tanto tempo que nem vou dizer, a preparar o dossier complexo desta edição, que depois se completou com outros materiais, a Irene Fialho tratou, sobretudo, da leitura dos manuscritos, da destrinça dos manuscritos. Eu tenho um velho projeto que já não cumpro, já não sou capaz de concretizar, que é falsificar um manuscrito de Eça de Queiroz. O estilo de Eça de Queiroz, ao contrário do que possam pensar, é relativamente imitável. Não é difícil de imitar. Portanto, assim que o filho o fez. Mas, faltam duas coisas e se o beija uma ou outra. Não tenho papel da época, não tenho tinta da época. E tenho a Irene Fialho que logo ia descobrir que aquela letra não era do Eça. Portanto, é um projeto que não era. Isto para dizer que cada um de nós teve o seu papel, que julgo que nos articulámos bem. Eu não escrevi o ensaio sozinho, passou também por elas. A Irene Fialho escreveu uma pequena parte, a Maria João Simões releu tudo e acrescentou coisas. Mas devo dizer que, hoje, este caro Faradito Mendes, meu conterrâneo, que nasceu na Ilha Terceira, é o meu melhor Eça. Já houve outros, haverá outros certamente, mas hoje estou na fase de Faradito Mendes. E bem falta, muita falta nos faz hoje, um Faradito Mendes.